Fala, galerinha! Vou mostrar pra vocês aqui como transferir o Lewandowski, Kessier, Rafinha, Christen e vários outros jogadores aí no seu FIFA pra estar deixando ele atualizado aí igual o meu. Temos o Pijani aqui também, as novas atualizações, né? Temos o Bellerin, Alonso, que veio do Chelsea. Temos o Rudiger do Real Madrid, que veio do Chelsea pro Real Madrid. Temos o Fabian aí no time do PSG. E vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como fazer as suas transferências. Só lembrando, galera, que eu vou deixar pra vocês aí o link de onde eu peguei a base, mais ou menos, das últimas transferências. E também você pode estar conferindo o Globo Esporte. A gente vamos aqui na opção Personalizar. Temos aqui a opção Editar Times. A gente vamos aqui em Download de atualização. Geralmente, se o seu FIFA já teve a última atualização aí de transferências, você pode clicar aqui e você pode estar baixando aí a última atualização. Como o FIFA já vai estar pra estar lançando o FIFA 23, o meu aqui já está na última atualização. Então, não vai precisar eu atualizar. Mesmo eu clicando aqui em Download de atualização, já vai aparecer pra vocês aí na tela que já foi baixada aí a última atualização. Então, a gente vai fazer aqui agora a salvação de elencos. Na mesma aba Personalizar, você vai clicar em Perfil. Depois vai criar aqui salvar elencos e vai ali criar o seu elenco. Geralmente, você vai criar o seu elenco. Pra quê? Pra você estar deixando aí todas as transferências que você já fez salvadas nesse elenco. E aqui eu vou botar a abreviação de setembro, que é o mês que eu vou estar fazendo. Salvei o elenco. Aqui agora, a gente, caso for precisar carregar o último elenco, né? Aqui temos três atualizações que eu fiz. Essa aqui vai ser a que a gente vai estar usando recentemente. Aqui eu vou mostrar pra vocês os times já formados. Editar times, escalações. Vou mostrar pra vocês aqui que o time já está salvado. Eu vou aqui no Manchester United bem rápido pra estar mostrando pra vocês aí o time do Manchester. Aqui, inclusive, tem uma formação minha que eu jogo. Vou mostrar pra vocês aí em outro vídeo como deixar uma formação salva. Aqui a gente vai estar mostrando os times aí pra vocês, já com os jogadores. Temos ali o Diogo Jó, temos o Liverpool sem o Mané, né? Já transferido aí. Temos aqui o time do Chelsea com o Alba Mayang já também transferido. Tá aqui no banco, Alba Mayang. O time do Chelsea já tá sem o Rudig aqui, totalmente atualizado. Claro que a gente vai estar ainda reformulando mais os times, né? Pra estar deixando aí com a última janela. Temos o Jesus aqui no time do Arsenal já, né? Tem vários jogadores do Arsenal aqui, inclusive, que saiu. Porém, a gente vai estar mostrando pra vocês aqui o passo a passo de cada detalhe. Então, galera, vamos lá. Salvou o seu elenco, fez a doula de atualização. Vocês vão vir aqui em transferências entre clubes. Tem duas formas bem básicas de você fazer as transferências. Você pode fazer pesquisando a transferência por nome ou pesquisando o jogador por jogador, que vai ser do jeito que eu vou fazer aqui. Vou vir aqui no time do Chelsea. Vamos lá. Tem alguns jogadores aqui do Chelsea que saiu. Por exemplo, ali o Lukaku, né? Temos o Rudiger. Aqui que eu vou fazer. Apertei X no Rudiger. Vou lá na Espanha, onde está o time do Real Madrid. Vamos escolher aqui o Real Madrid. Vamos na Liga Santander, que é a primeira liga aí. E vamos no time do Real. Real Madrid, transferir. Ok. Já fiz a transferência. Temos aqui o Lukaku também, que saiu do time do Chelsea, né? A gente vai fazer agora outra transferência. Vamos aqui para uma liga, deixa eu ver, Espanha, Inglaterra. Vamos para a Alemanha. Na Alemanha, a gente tem, temos o Hallad, né? Também que saiu. Vamos aqui na França. Na França vai ser melhor. Vamos aqui no time do Mônaco, para mostrar para vocês aí outra transferência. Aqui no time do Mônaco, temos o Chokamene, que é outro jogador, né? Que provavelmente vai ser o jogador que vai estar no lugar do Casimiro, já que ele saiu. E a gente também colocamos ele no time do Manchester United. Aí o Chokamene colocamos no Real Madrid. Aqui a gente está fazendo primeiras transferências dos jogadores que foram para o Real Madrid. E aqui a gente vai fazer agora outra transferência. Vamos agora para o Atlético de Madrid, não. Vamos para o Barcelona. Tem o Lewandowski, Dubai de Munique. Eu deixei o time do Barcelona aí apenas com as transferências. Eu não fiz, não editei jogador nem nada, tá galera? Vamos aqui no Lewandowski. Lembrando que a gente fomos na Liga Alemã. Vamos colocar ele aí no time do Barcelona. Inclusive, eu estou ensinando para vocês aí. Vamos botar no Barcelona. Eu estou mostrando para vocês aqui como que faz as transferências. Mas eu vou estar com o FIFA 23 daqui mais ou menos um mês, né? Quando for estar lançando. Então aqui é só para você estar aí editando no seu time. Caso você também não tenha condição, não quer pegar o 23 e quer continuar aí no 22. Você pode estar fazendo isso aqui. Lembrando que eu faço apenas as transferências básicas. Temos o QSE também que foi para o time do Barcelona. Vamos lá, procuramos o QSE. Vamos colocar aqui no Barcelona. Temos o Rafinha também que foi para o Barcelona. Temos outros jogadores. Temos o Alonso. Você pode tirar o Alonso lá do Chelsea e botar ele no time do Barcelona. Temos o Belharin também, o time do Chelsea. Temos aqui, o Thiago Silva ali. Zittich, Timo Verne. Temos alguns jogadores aqui do Chelsea. O Christen, temos o zagueiro Christen que vamos colocar no time do Barcelona. Lá da Espanha. O Barcelona ficou muito bom. Lá no FIFA 17. Eu acho que no último ano que o Neymar estava no Barcelona, eu jogava muito com o time do Barcelona. E eu provavelmente vou estar jogando novamente com o Barcelona no modo online. Temos aqui agora o Rafinha, que estava no Leeds. Vamos colocar ele lá. O time do Barcelona também. O Barcelona ficou muito bom com essa última janela de transferência. Estava precisando de um setravante bom. Igual o Suárez, que é um jogador muito bom. Novamente, galera, vai ficar no link, vai ficar aí na descrição, no comentário fixado para vocês, o link que eu me baseei nas últimas transferências. E caso também você queira pegar as transferências recentes ou um pouco anterior, você pode estar baixando aí também pelo site do Globo Esporte. Beleza? Não tem segredo. Vamos fazer mais uma transferência aqui. Tirar algum jogador do time espanhol. Deixa eu ver aqui. Temos Granada, Barcelona. Teve um jogador que estava aqui do Barcelona. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais ou menos. Vamos voltar aqui. Temos várias transferências, cara. De cabeça sim, mostrando aqui para vocês, a gente não vai conseguir trazer todas. Lembrando que temos o Ontani, que saiu lá do Ajax. Foi para o time do Manchester United. Tem o Casemiro, como eu falei mais cedo, que saiu do Real Madrid. Está lá no time do Manchester United também. E temos o Pijanik aí, que estava, se não me engano, emprestado. O Bexitas e voltou para o time do Barcelona. Temos aqui também o Haaland, que está no Dortmund. O time do Dortmund também é um time muito bom, que eu gosto de jogar. E aqui a gente vamos lá procurar a liga inglesa. Olha lá, Inglaterra, a Premier League. Vamos colocar ele no Manchester City. Um time também que eu jogava no FIFA 21 online era com o Manchester City. No 22 eu comecei a jogar temporadas com o Real Madrid. Aqui eu vou mostrar agora para vocês a gente transferindo o Gabriel Jesus, que está jogando demais lá no time do Arsenal. Aqui a gente vai estar procurando ele. Apertou X, o Arsenal já é o primeiro time que aparece aí. E a gente aperta X e já vai automaticamente. Temos também, galera, que eu acabei lembrando aqui, o Munes, lá do Benfica. Ele foi estar no time do Liverpool. Para quem que eu também quiser aí estar editando os jogadores, né? Para estar deixando eles com o Veral. Fica a seu critério. Eu não gosto de editar. Com certeza no FIFA 23 ele vai estar mais forte. Aqui o Veral dele está um pouco baixo ainda. E vamos colocar ele aqui no time do Liverpool. Inclusive eu acho que o Firmino deve rodar também na próxima janela. Lembrando também, galera, que você tem que tirar os jogadores que não estão mais. Inclusive eu tirei o Daniel Alves do Barcelona. Aqui eu vou tirar o Fernandinho, né? Que foi para o Atlético Paranaense. Tem um time do Atlético Paranaense ali. Se você for tirar o jogador e não tiver a liga, você pode deixar em passe livre. Então, galera, uma coisa importante. Terminou de fazer a transferência, você salva o seu elenco e já parte para a jogatina. Uma coisa importante. Vocês estão vendo logo embaixo ali, ó. Fases ao vivo, triângulo. Você vai ligar aí a escalação para estar deixando no elenco online. Aqui está a offline, ó. Eu vou estar jogando, mostrando para vocês aí a formação. Como é que ficou o time do Barcelona como exemplo. Lewandowski, Kessier, Rafia, Chris. Temos o Araújo lá também. Temos os jogadores no banco, né? O Bellerin, temos o Alonso, o Pidjani, que aqui eu já mexei no time todinha a formação. Porém, se você... Aqui está o offline. Se você apertar o triângulo aqui, ó. Se você apertar o triângulo aqui e deixar online, a sua formação vai ficar na última formação antiga, que é a formação de atualização do jogo. Vai voltar tudo, ó. O Boma Yang, vai voltar o Traoré e vai voltar os jogadores aí do Daniel Alves. Então, a coisa bem simples, é só você estar deixando aí no modo offline. Que você vai conseguir jogar aí tranquilo, beleza? Ó, vou mostrar para vocês aqui novamente, só para vocês terem noção. Vou pegar o time do Manchester, vou botar o Liverpool mesmo, normal, do jeito que está ali, ó. Aqui a minha formação já está offline. Ou seja, se você ver que a sua formação se perdeu, ó. Temos aqui as transferências, as últimas transferências dos jogadores, né. Temos ali o Antony, temos ali o Casimiro, o Marcial e o Eriks lá embaixo. Se você ver que os jogadores da última atualização não estão assim, não tem problema, galera. Neste caso aqui, você vai fazer o contrário. Você vai apertar o triângulo, ó. Ficou online a sua formação. Vocês vão lá, novamente, no seu plantel, né. Você vai ver que a formação voltou o que era antes. Vocês vão ver que o Cavani ainda está no banco. O Cavani não está mais aqui, né. Já foi para o Valência. Então, é só você apertar o triângulo e deixar o elenco offline, beleza? Não tem segredo. Então, galera, é isso daí. A formação vai ficar desse jeito aí, né. Aqui é o time que eu jogo contra meus amigos. É o time do Barcelona, que ficou, inclusive, bem forte. E a gente ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau e fui! Fui!